Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal! É! Você estava com saudade da gente? Tava! É! Bom, hoje a gente vai gravar pra vocês a nossa tarde. Uma tarde com a gente, tá? Agora são exatamente uma hora. Quase... Obrigada. Quase duas horas agora e a gente tá aqui deitada no colchão, no chão. Que eu botei aqui o meu colchão. Que não era nem pra estar no chão, né? Eu coloquei aqui só pra limpar meu quarto. Só que uma pessoinha aqui empurrou com o pé e caiu no chão. Agora eu tô deitada aqui junto com ela, vendo TV. Tirou print, meu Deus! Nem eu sabia que dava pra fazer isso. Então a gente vai ficar aqui agora até dar um horário bom pra gente poder sair. Que mais tarde eu vou sair e a gente vai tomar um sorvete. Né, amor? Você quer tomar picolé de novo? Gente, isso aqui, ó. Vermelho aqui, vermelho aqui. Foi de picolé ontem. Porque eu tava dando assim pra ela, tipo, atravessado, né? Aí acho que ficou assim. Mas vai sair. Então a gente vai ficar aqui agora dando um horário pra... Pra gente poder sair, né? Eu já almocei, ela já almoçou. Eu já limpei a casa, tá tudo limpo. Então a gente fica aqui deitada e eu fico brincando com ela. Cadê o bimbo? Cadê o bimbo? Cadê o bimbo? Tá almoçado. Ai, que... Olha o bimbo, olha o bimbo, olha o bimbo. Olha o bimbo, olha o bimbo. Olha o bimbo. Olha o bimbo. Vem aqui vestir roupa, vem. Vestir blusinha. Vestido, quer dizer. Vem. Vem aqui vestir roupa. É. Já tá vestida a roupa. Não é pra fazer isso, criatura. Não pode. Aí. Ai, que neném bonito. Meu Deus do céu. Mamãe apaixonada nesse bebê. Tô apaixonada em você, vida. Eu te amo. Você me ama? Você me ama, Annalise? Você me ama, amor? Se você me ama, respira. Você me ama. Levanta, vem aqui, vem. Vem no colo. Duas horas depois. Ai, você... Você é muito carinhosa, minha filha. Nossa. Eu te dou amor, eu te dou carinho. E você faz isso comigo? É assim que é o carinho que você me dá? Isso dói, Annalise. Ai, meu olho. Ai, meu olho. Vou botar ela aqui, gente. Que ela ama branquinha. Pera aí. A azul é seca sim, gente. Ela é super dócil. Ai, Annalise gosta de ficar brincando com ela. Ai, que bonitinha. Meu Deus do céu. Enquanto eu vou lavar essa loucinha que tá aqui, que eu não lavei depois do almoço. Então eu vou lavar. Ela me chamando de dia e noite. Eu me sinto, girl, you just don't make me feel right. Eu never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight She calls me day and night I'm sorry girl, you just don't make me feel right I never meant to make you cry, you were right Just leave me be, I'm not gonna put up a fight Já terminei de lavar a louça, agora eu tô aqui esquentando o leite de Annalise Tô coando porque ele fica cheio de pelotinha, né? Então eu tô coando aqui pra dar pra ela Gente, graças a Deus ela pegou, ela tava mandando nestogênio E ela tá no peito ainda, só que daí agora ela mama a mamadeira E mama a peito pra dormir, né? Mas já é um bom sinal que ela pegou, né? Caso eu precisar trabalhar Ela já dormiu, gente Agora eu vou pegar o meu tripé E vou botar aqui fora Porque eu vou pegar limão Pra moça, gente A moça lá da sorveteria Ela quer... Olha isso, gente, que delícia Ó, esses pequenininhos tem bastante caldo, tá? E é isso, eu não peguei muito porque ela falou que era só um pouco mesmo Então está aqui Agora eu só vou esperar o sol baixar Pra mim poder ir lá tomar um picolé Você já acordou, vida Você tem um sono muito rápido Um sono de gato que você dorme, meu amor É? Opa! Você não vai mais dormir? Hã? O que você quer fazer agora? Você quer brincar? Você quer tomar banho? Ou vai dormir de novo? Hã? Vamos dormir? Não? Não quer dormir não? Acabei de acordar, mãe Gatosa Agora eu só vou lavar a bolsa de Annalise, né? Porque está suja, está suja aqui Eu vou lavar a primeira lavada que vai ser Porque eu nunca lavei essa bolsa Porque desde quando eu ganhei ela Estava limpa, né? Então não tem que ficar lavando Vou lavar aqui rapidinho Nenê já tomou banho pra ir A roupinha já está aqui do lado Vamos passear? Vamos passear? Gente, ela sabe que ela vai sair Por isso que ela fica toda assim, né? Vamos passear? Vamos? Vamos passear? Vamos passear? Espera Já tomei banho, né? Vesti essa roupa, esse look É essa roupa que eu tenho pra hoje E é isso, gente Agora eu só vou fechar a casa E já vou subir Ai, ai, meu dedo Ai, meu dedo Deu, tipo Tipo uma paralisia Eu já vou subir já Não reparem a bagunça Que eu acabei de dar banho na Annalise E as coisas ficam ali E eu não tenho cama Porque eu sou pobre A minha cama estragou E eu tô muito bonitinha Com essa roupa Eu gosto Olha o caminhão Olha o tanto Vou pegar desse Será que esse é gostoso? Como você sabe Só um real Porque nós é pobre Só tenho três reais Três reais Três? Três reais Terceiro picolé já, gata? Você gosta de picolé, né? Não tenho Só tem três reais Já acabou a cota Esse é o último Tá faltando? Só tenho três reais Outro dia por aqui E eu não finalizei o vídeo Lá na sorveteria Porque tinha uns povos sentados lá E eu fico com vergonha, né? E meu celular tava descarregando também Tava 12% Então eu coloquei pra carregar E tal Fui fazer As coisas com ela e tal Então tô finalizando o vídeo agora Eu espero muito De coração mesmo Que você esteja gostado Se você gostou Comenta aqui embaixo O que você achou Qual que é o próximo vídeo Que vocês querem que eu faça Com essa criança E é isso, gente Muito obrigada Por ter assistido até aqui Deixa o seu like Se inscreva Se você não é inscrito Se você chegou de paraquedas Aqui Bem-vindo E é isso, gente Um beijo Até a próxima Mãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã